Giovanni Augusto ainda não se firmou no Corinthians, que terminou 2016 como reserva, mas comemora os seis gols marcados no ano, sua melhor marca em artilharia em uma só temporada. José Roberto renovou o contrato com o Palmeiras por mais um ano, mas aos 42 de idade, ele garante que 2017 será a última temporada de sua carreira. Se o São Paulo não empolgou com os profissionais em 2016, a base do Tricolor viveu grande temporada, com as categorias Sub-20 e Sub-17 conquistando diversos títulos e revelando jovens promessas. O Santos quer uma reserva de confiança para Ricardo Oliveira em 2017 e já busca opções no mercado, já que não vê em Rodrigão o nome ideal para ocupar essa vaga. Eu sou Leandro Criscolo e essas e outras notícias você vê aqui, na Gazeta Esportiva.com. Muito além dos 90 minutos.